E aí meu povo, tudo bem com vocês? Meu povo começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje, gente, eu vou gravar mais vídeo pra vocês aqui. Espero que vocês gostem, tá bom? Vou fazer mais uma receita pra vocês, gente, hoje aqui. Aí vai ser mais uma receitinha que eu nunca gravei aqui no canal fazendo pudim, gente. Daí eu vou fazer hoje pudim, comprei as coisas pra fazer pudim. Pudim tem segredo, gente. O que tem segredo que vai é nele mesmo. Que eu gosto mais de fazer o pudim de leite condensado, né? Eu não gosto de fazer o dos ou tem pudim de pão, essas coisas. Eu já fiz, já. Mas eu prefiro o de leite condensado mesmo, que nós mais gostamos aqui, né? Daí eu vou fazer e vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Deixe seu like, comente o que você achar desse vídeo. E bora pra mais um vídeo, gente. Vou mostrar os ingredientes que vai, tá bom? Não vai muita coisa não, gente. O pudim você tem que tomar mais cuidado na hora de fazer a calda, pra não queimar, né? Porque a calda é a parte mais complicadinha, né? Mas depois eu vou fazer a calda depois, daí eu mostro pra vocês. A calda é açúcar e a água é só isso, gente, tá bom? Então, os ingredientes que vai, eu vou tirar a câmera aqui e mostrar pra vocês. Gente, o ingredientes que vai é três ovos, uma caixinha de leite condensado e leite, gente. A mesma medida do leite condensado, você vai colocar leite também, cheio por aqui. Então, é três ovos. No liquidificador, gente. Daí eu vou colocar aqui. E vocês vão acompanhando aí, tá bom, gente? Ó, então, gente, vamos lá. Aqui. Vamos começar a colocar ali no liquidificador. Três ovos. Vamos quebrar primeiro, gente, pra ver se não tá, né? Aqui, gente, é o carpira. De casa aqui mesmo, de casa da linha bota. Daí eu tenho que ver primeiro, né? Três ovos. Três, tá bom, graças a Deus, gente. Galinhada também, vamos lá, gente, que já voltaram, né? Certo, três ovos já foi, gente. Agora o ovo já foi. Agora eu vou abrir uma caixinha de leite condensado, gente. Vou abrir aqui e já volto com vocês. Ó, gente, uma caixinha de leite condensado. Vou abrir aqui aqui no fundo, gente. Fica mais fácil de... Vou tirar tudo. Daí eu vou colocar o leite aqui, né? Que vai ser a mesma medida, gente, o leite. Daí vai ser a mesma medida em vez que eu não salto. Daí eu abro aqui agora. E tem a mesma medida no leite condensado. Gente, faz parte leite cair, tá bom? Agora eu vou colocar aqui. Caixinha cheia, gente. Então, é só isso, gente. O leite do pudim é isso. Agora eu vou dar uma limpar nessa mão, gente, que já volto com vocês. Agora eu vou fazer a cada, gente, do pudim. Daí eu vou fazer a cada lá. Vou pegar uma colher aqui. Aqui também tem fogo, gente. Passa até aqui, ó. Não, acho que aqui tem... Acho que tem o gás aqui, né? Daí eu vou fazer a cada, gente. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, aqui, ó. Aqui eu vou colocar na panela, gente. Eu derretei na panela pra depois passar ali. Que daí fica mais fácil, gente. Porque eu já derretei aqui na panelinha mesmo. Que direto na assadeira, ó, gente. A assadeira que eu vou estar usando. Ela é de tampada aqui, gente. Porque não pode ser aberta e que ela entra água dentro, né? E tem que ser tampadinho, gente. Ó, aqui coloquei uma xícara dessa daqui, gente, ó. De açúcar. E daí eu vou levar pro fogo agora, gente. Começar a derreter. Depois eu coloco um pouco de água. Eu vou derreter aqui, gente. Porque... Aqui mais... Mais fácil poder derreter. Vamos ver se o carro está ligado. E... Daí agora aqui começar a derreter, gente. Daí, né? Quando ele começar a derreter, virar o caramelo. Daí eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu mudei pra cá porque o pai mudou o gás aqui. Que aqui tinha... O gás tinha acabado. Daí ele colocou o do outro pra cá. Daí ele passa aqui. Porque esse forno é bom, gente. O outro forno tá... Onde essas coisas? Aqui, gente. Daí eu começar a derreter. Coloquei no fogo. Eu tirei ele lá, né? Daí aqui tá aqui, gente. Amasso pra depois... Eu vou fazer as coisas, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Fica alinhado aqui. Finalzinho, né, gente? Domingo. Um ótimo domingo pra vocês, tá bom, gente? Esse vídeo eu vou postar amanhã. Gente, depois de gravar isso, eu vou gravar outro vídeo de outra receita. Só que daí eu não vou falar nesse vídeo. Eu vou falar no... Daí eu vou falar no outro vídeo. A receita que eu vou fazer depois. Depois do pudim. Só que daí eu vou gravar outro vídeo. Daí vai ser dois vídeos. Daí eu posto pra vocês amanhã. Tá bom? E eu espero que vocês gostam, tá bom, gente? Essa receita... Aí. Pra vocês verem o que eu faço, tá bom? O tripé meu, gente, quebrou. Eu tenho que ficar agora na mão segurando, gente. Até eu tenho que comprar outro tripé. Porque eu usava bastante tripé, né? Daí tem que ficar mais gravando a mão, gente. Ó, tá começando a derreter. Quando derreter tudo, põe a água. Até eu mostro pra vocês despejando aqui na forma, ó. E daí depois... Põe a massa. Põe a massa, gente. E aí vocês acompanhem. Vou mostrar pra vocês como tá, gente. Agora eu vou colocar a água. Essa parte eu tô lá cuidando. Nem vou filmar porque ele... Aí ele vem o vapor. Ó, gente. Como que tá caldo aqui? Esse daqui tá derretendo agora, né? Coloquei a água. Aqui, gente. Coloquei uma água também pra forver bem. Pra colocar no banho-maria, né? Colocar na assadeira ali. Daí eu... Tá esquecendo. Daí eu coloquei agora pra... Ferver, gente. Enquanto a calda termina de derreter aqui. Essa parte que tá pra derreter. Tá vendo? Aí eu vou colocar lá na assadeira, gente. Ó, gente, a calda. Daí, né? Tá pronta já, ó. Já vou colocar na assadeira. Porque ela não tá ali assim rápido. Vou colocar o celular em nenhum lugar aí. Como eu falei, tem que sempre tá colocando o celular em um lugar, né? Pra ficar... Ó, gente, a calda. Como ela endurece rápido, então tem que... Fazer... Despejar isso aqui rapidinho também. Porque... Como que é mais no fundo mesmo, que ele derrete. Que o pudim ele vai coisar. Ó, gente. Agora eu vou despejar a massa. A gente não sei o que dá pra vocês verem por aqui, peraí. Ó, gente, aqui. A massa do pudim. Você joga devagar assim, ó. Agora eu vou esperar, gente. Esperar? Que eu vou esperar a água ferver. Ela já tá fervendo daqui a pouco. Daí pra colocar. A água aqui como tá. Tá quase. Ó, daí o pudim já coloquei também. Aqui já liguei o forno, gente. Só tô esperando deixar ele aquecer um pouco. Pra essa água aqui ferver bem, né? Pra eu colocar aqui, gente. O pudim. Mas olha como que ficou, gente. Ele demora, demora. Mas quando tiver pronto, eu mostro pra vocês ele pronto, tá bom, gente? Mas ele demora. Demora até, né? Fazer o ponto dele mesmo, tudo assim. Daí eu vou colocar pra assar. Né? E é isso, gente. Vocês vão acompanhando aí. Daí eu já vou começar outro vídeo também a fazer. Que o outro vídeo eu vou fazer. É massa que eu vou fazer. Então eu tenho que começar já também, gente. E é isso. Gente, tá aí com muito cuidado ali. Olha como que tá. Ó, coloquei a água, tá vendo? Agora, botando praia eu vou deixar cozinhar, gente. Vocês vão falar. Ah, papel alumínio, gente. Eu não tenho. Então vai assim, papel alumínio. Porque o papel alumínio aí vai começando coisar. Ele pinga. Eu prefiro cozinhar. Desse mesmo. Agora deixa ali cozinhando, gente. Tá bom? Aí quando tiver quase no ponto assim. E aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, agora ficou pronto o budinho. Eu vou mostrar pra vocês. Desenvolvimento. Vou colocar aqui. Celular. E aqui tá a forma, gente. Eu vou passar o... O palhetinho do lado. Pra soltar, gente. A caldo não precisa passar no fogo. Porque ela já tá... Né? Não precisa passar. Porque ela tá derretida já. E o pudim tá solto. Agora é a hora, gente. É a hora. É a hora, né? Que eu quero ver o que vai dar, né? É a hora. A gente me deseja um sorte, né? Gostei, gente. Gostei. Só ficou um pouquinho pra cá. Agora vai ter que ficar com esse lado ali, gente. Porque ele ficou meio tortinho pra cá. Mas vai ter que ficar. Porque se eu for querer mudar, ele vai quebrar. Mostrar pra vocês como ficou, gente. Gente, como ficou o pudim. Hum. Tá vendo? Ele ficou muito grandão, gente. Porque é uma receita só. E as assadeiras vai duas. Eu fiz uma só. Daí ele ficou desse tamanho. Mas... Tá vendo, gente? Aqui ficou meio tortinho. Mas não tem problema, gente. O importante é que tá gostoso, né? Como que ficou. Ficou com bastante caldo, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Na verdade, eu quero mostrar pra vocês. Trento, né? Como que ficou. Daí eu já vou partir já. Pegar um pedacinho. Pra mostrar pra vocês. Eita. Como ficou, gente. Ó. E eu gosto com furinho, gente. Ele ficou com furinho. Ele ficou com furinho. Porque... Pra ficar com furinho, você tem que bater bastante, gente. Não fica... Eu vou colocar aqui no sabão. No sabão e na água, gente. Assadeira pra soltar, né? E por gente aqui, gente. Vou experimentar pra vocês verem. Bora, gente. Experimentar, né? Já tô tentando tirar daqui. Aqui tem uma canetinha. Vamos experimentar, né, gente? É que ele tá mole, gente. Eu posso dele gerar, né? Nossa. Que delícia, gente. Muito bom. Muito gostoso, gente. Então, gente. Faça na sua casa. Fica muito gostoso. Nossa. Pensa num pudim maravilhoso, gente. Graças a Deus. Deu certo, né? Né? E é isso, gente. Espero que você tenha gostado, tá bom? Fiquem tosse com Deus. E até o próximo vídeo, tá bom, gente? Faça a receita, tá bom, gente? E quem tiver Instagram aí, me marca no Instagram. Que eu vou repostar do mundo, tá bom? É isso. Fiquem tosse com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, povo. Tchau, povo.